Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vai ser uma faxina completa aqui em casa para iniciar a semana com a casa toda arrumadinha, cheirosa. E as coisas já estão meio bem fora do lugar, um pouco bagunçado. Vou mostrar aqui para vocês. Mas antes de mostrar aqui para vocês como é que a casa está, se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, já se inscreve aqui embaixo no canal para fazer parte aqui da nossa família do YouTube, tá bom? Então vamos lá, olha só como que está a situação. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que está. Aqui na sala tem que arrumar essa zoninha que está aqui, essa bagunça. Aqui na mesa está assim que eu acabei de tomar café, então está essa baguncinha. E aqui no cantinho do café eu quero tirar tudo aqui e limpar e organizar direitinho, porque está meio bagunçado. Então, aqui na cozinha tem bolo para guardar, aí aqui do lado da pia, né, tem louça para guardar, loucinha para lavar aqui também, aqui em cima está tudo bagunçado. E aqui no quarto está esta zona aqui. Então tem que arrumar a cama, tem que guardar essas coisas aqui, tem até ferro jogado aqui, extensão, baguncinha ali também, copo que a gente tem que levar lá para a cozinha. E é isso, guardar essas coisas. E eu quero também dar uma lavada no banheiro, ele está precisando. E é isso, vamos lá. Então, dessa vez eu vou fazer diferente, né, geralmente eu começo lá do quarto para cá e hoje vai ser ao contrário, vou começar aqui pela sala, cozinha ali também e depois eu vou lá para o quarto, porque eu já aproveito e fico por lá para lavar o banheiro, tomar banho e tal. E é isso, vamos lá. E é isso, vamos lá. Tô aqui, ó, organizando as coisinhas do nosso cantinho do café. E vocês sabem, eu já falei até no vídeo de tour aqui pelo apartamento, que foi Arthur que fez esse móvelzinho aqui, tinha essas madeiras lá na casa dos meus pais, aí ele pegou e fez essa estantezinha aqui para a gente fazer o nosso cantinho do café aqui em casa. E eu que montei e tal, né. E olha só essa bandeja, que coisa mais linda. De primeira impressão, assim, assim que eu vi ela, eu imaginei, nossa, ficaria linda na penteadeira, sabe? Colocar perfume, essas coisas aqui em cima. Mas como eu não tenho penteadeira, ela coube exatamente certinho aqui no nosso cantinho do café. E é isso, eu queria enaltecer a beleza desta bandeja linda. Ela é toda prateada, com espelho, e tem esses detalhezinhos aqui, ó, lindíssimos. E é isso. Pronto, terminei de organizar aqui o nosso cantinho do café. E eu coloquei essa plaquinha ali, que ficava no rack. Aí acabou que eu mudei os móveis de lugar, aí ela coube certinho aqui. E é isso, aqui em cima eu deixo a bandeja, que eu mostrei pra vocês, umas florzinhas, esse copinho aqui, né, essa xícarazinha, na verdade, com colher, nossa garrafa de café. Aqui embaixo tem o nosso cestinho, que era da minha mãe, aí ela me deu. Aí aqui fica xícarazinhas pequenininhas, sabe? E chá. Aqui fica biscoito, ali fica leite em pó, e aqui embaixo fica café e açúcar, que a gente faz todo dia. E ali embaixo tem um conjuntinho de jogo de prato e copo, que a gente não usa. E é isso. E aí E aí E aí Pronto, já finalizei aqui a sala, ali tá já minhas coisas pro estágio. Já tá tudo certinho aqui, já varrei a sala também. Vou vir agora aqui pra cozinha, pra poder guardar aqui essa louça, lavar essas coisas, dar um jeitinho aqui nessa baguncinha, né? Olha só, até coisa aqui em cima tem. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Pronto, cozinha já tá ok aqui, tudo lavadinho, organizado, já varri aqui também. Aí agora nós vamos para o quarto e vou organizar aqui essa bagunça, guarda-roupa, ali, guarda essas coisas que tá jogada ali embaixo também, guarda aquela bag. Aí aqui no banheiro eu já peguei um balde com água e água sanitária e ali sabão, já pra deixar pronto aqui pra quando eu vim lavar o banheiro. Tchau, tchau. 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 mesmo e desde que a gente casou eu e Arthur, a gente só usou acho que dois tipos de desinfetante e o resto dos meses inteiros a gente só compra desse daqui porque é o melhor que a gente tipo assim, a maior primeira vista enfim, né vamos lá, partiu passar o pano aqui na casa pronto, casinha já tá tudo limpinha cheirosa então a sala já tá ok aqui na cozinha também deixa eu ligar aqui a luz loucinha lavada tudo limpinho também eu já passei o pano aqui o quarto também todo limpinho tudo organizado, não tá mais aquela zona cama organizada aí o banheiro também já mostrei pra vocês tá tudo limpinho aí agora eu vou vir para esta parte aqui que é a da área de serviço olha a zona que está então tem sapato jogado que eu tenho que guardar lixo ali pra descer então eu quero jogar um balde com água e sabão água sanitária aqui pra ficar tudo limpinho e tirar essas roupas que tá tudo aqui no varal ainda também então vamos lá pronto a área de serviço já tá arrumadinha já tirei as roupas tudo só ficou máscara ali e é isso finalizei a faxina graças a Deus terminei a faxina de hoje e já vou finalizar o vídeo por aqui porque eu ainda tenho que tomar banho me arrumar pra poder sair pro meu estágio como vocês sabem quem acompanhou aí os últimos vlogs do canal sabe que eu tô com a nova rotina agora então é isso vou finalizar o vídeo por aqui espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho da nossa manhã de faxina e se você gostou do vídeo já deixa seu like aqui embaixo se inscreve no canal pra fazer parte aqui da nossa família do YouTube tá bom espero muito que vocês tenham gostado e é isso um grande beijo e tchau